Vamos lá pra Bahia, meu patrão! Um abraço a toda a galera da Bahia! Com o Alemão do Forró também é sucesso na Bahia! Todo o Nordeste, queridão! O Alemão do Forró! Swing aí, meu violeiro! Vou banhar os coco nos coqueiros da Bahia Eu vou passar cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coco, eu e a Ana Maria Eu vou passar cocada junto com a Ana Maria Eu quero água de coco, porque eu gosto Sola de linhados e tô indo pra Bahia É pra pensar! O Alemão do Forró! Dois pra lá, dois pra cá, se bora! Eu vou banhar os coco nos coqueiros da Bahia Eu vou passar cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coco, eu e a Ana Maria Eu vou passar cocada no estado da Bahia Eu quero água de coco, porque é o braço da folia Sola de linhados e tô indo pra Bahia Alô Minas Gerais, tô chegando Eu vou banhar os coco nos coqueiros da Bahia Eu vou passar cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coco, eu e a Ana Maria Eu vou passar cocada junto com a Ana Maria Eu quero água de coco, porque é o braço da folia Sola de linhados e tô indo pra Bahia Eu vou banhar os coco nos coqueiros da Bahia Eu vou passar cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coco, eu e a Ana Maria Eu vou passar cocada no estado da Bahia Eu quero água de coco, porque é o braço da folia Sola de linhados e tô indo pra Bahia Que chote gostoso, meu patrão! Bora pegar, ó Que balançê, que balançê, que balançê